Por site, cara, sai muito mais barato e você comprar em loja física, cara, o pessoal arranca o público. Arranca mesmo, mano, nós precisamos ver 250 contas numa de 400 watts, olha aqui, 250 contas, velho, numa de 600, mano, pelo amor de Deus, mano. Ó, cara, eu aconselho sempre, eu sempre comprei muito pela Cabu. Tipo assim, eu pesquiso muito antes de comprar e depois que eu pesquiso bastante eu entro nela, ó, tal, às vezes o valor é muito pouco, pouco, tipo assim, eu gosto mais dela porque ela sempre me entregou, nunca chegou nada aqui estragado, nem nada. Minha placa de vídeo veio de lá, comprei lá na época, comprei já a fonte, já comprei celular aí, sempre chegou tudo certinho aqui, cara. Né? Aqui, ó, da EVGA 80 Plus aqui de 600 watts, 249. Na Cabu, né? Na Cabu. Tá de 400 aqui, deve estar baratinho, cara. É. Aqui de 500 watts, aqui, ah não, aqui é a PowerX. Aqui é a de 400, a sua é da Corsair? Isso, a minha é da Corsair. Ah, aqui é de 400 aqui da Corsair, aqui tá 212. Aqui é a Corsair, 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 aqui é a Corsair.